Fala pessoal, boa demais! Galera, vou mostrar pra vocês uma forragem da minha época de infância, uma planta que fez parte da minha infância, relembro assim, diversas vezes, essa planta ficou sumida, ela tá até ali na jardineira ali ó, olha que tapete galera, linda, linda, linda demais, ela ficou sumida, fiquei um tempão sem achar essa planta e achei na porta da minha escola, peguei a chave do carro, achei numa greta de pedra, tirei um pedaço dela, deixei até lá, tem lá ainda, vou até usar num terrário da escola lá, que vou montar um formigueiro pros meninos, e dentro do aquário vai ter essa plantinha lá, vai ficar muito bonitinho, vou ver se eu mostro pra vocês o formigueiro que eu vou fazer com eles lá, e ela é excelente pra forrar o bonsai que eu tô ali, um bonsai de pitanga lá, aqui tá a copa dele, vou fazer a forragem e vou mostrar pra vocês, é uma planta linda, ela forma uma cobertura, talvez você já viu perto da sua casa, você só não sacou que aquela planta é uma forragem, eu vou mostrar pra vocês, pode colocar em qualquer vaso, ela vai formar o fundinho do vaso ali, é uma planta linda demais, linda, linda mesmo, vou fazer ali a forragem do bonsai, e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, vocês acompanham até pra vocês conhecerem a planta, talvez você tenha pertinho da sua casa e você não sabe, a partir de hoje você pega uma mudinha lá e você vai ter uma planta de forragem na sua casa aí, pra deixar seus vasos lindos demais, e não ficar só aquela terra aparente, né, mas ficar aquela base bonita ali, pra sua planta ficar ainda mais bonita dentro da sua casa, tá bom? Confere o vídeo aí! Pessoal, olha que planta mais top! Ela é isso aqui, ó, ela não passa de 2 centímetros de altura, aqui tá o fundo do vaso aqui, ó, vou ver se consigo mostrar pra vocês aqui, ó, ali tá a terra do fundo do vaso, ela só tem essa altura aqui, ó, ela é só forragem, ela não passa disso aqui, não, não sobe, não cresce, não fica alta, ela é simples dessa altura aí, ó, imagina todos os vasos da sua casa, tá com o fundo dele forrado disso aqui, ó, mantém a umidade, mantém o vaso bonito, vou colocar cobrindo ali, ó, a parte de cima do vaso ali, ó, em vez de ficar ali, eu tinha deixado essa brilhantina, só que ela tá ficando até feita, sentadinha aqui, ó, vou removê-la aqui, ó, e vou colocar essa forragem por cima ali, vocês vão acompanhar comigo, essa aqui é a plantinha de pitanga que eu tô com ela aqui, vou até aproveitar de tirar esse arame já há um tempinho já, vou tirar uma parte dele, talvez, apesar que ela tá um pouquinho fina aqui, né, vou dar uma analisada aí se eu deixo ou não, aqui, ó, olha que planta mais show, gente, muito linda, né? Vou fazer na forragem, vou contar pra vocês o que isso tem a ver com a minha infância, essa plantinha aqui, coloquei aqui em cima, galera, um pedaço desse tamanzinho só, isso aqui, ó, não passar de um palmo, estreitinho assim, ó, isso aqui, ó, e virou isso aí, ó, essa planta toda, ó, achei lá na escola uma outra aqui, ó, achei essa aqui lá na escola, aquela ali, ó, achei na porta da escola, na rampa da casa, essa que eu achei dentro da escola, na rachadura lá do pátio, peguei também com a chave do carro, peguei ela, só que essa aqui ela tem um, tipo um verniz em cima da folha, ela fica, ela vai ficar forrageira também, bem bonita, daqui uns dias eu vou mostrar pra vocês, essa aqui, hoje a gente vai pegar aquela lá e colocar aqui no vaso de bonsai, vamos ver como que vai ficar. Pessoal, esse aqui é o vaso que eu vou trabalhar com ele, ó, é uma amora, né, é um bonsai bem recente, fiz há pouquíssimo tempo mesmo, pouquíssimo mesmo, mostrei pra galera aí como conseguir um bonsai grosso rapidamente, esse aqui você consegue, a estaca da amora pega super bem, então você pode pegar uma estaca dura lá, grossa, né, que seja com galhas, periferias, dá pra fazer um bonsai desse aqui, ó, não é segredo. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Essa terra, ela tava um pouquinho mais baixa, só que acontece o seguinte, aqui dentro tem minhocas e as minhocas vão subir na terra, ela vai arremexindo, né, vou tirar aqui, ó, depois eu jogo aqui na minha compostagem, que eu jogo no chão, que depois eu pego e põe na compostagem. Vou tirar a brilhantina aqui, ó, a brilhantina, quando ela tá novinha, até bonitinha, é bonito, só que ela, é, quando tempo ela pode ficar feia, ela cresce muito, fica muito alta, né? Essa forragem aqui, por que que ela faz parte da minha infância? Por que que eu tenho ela desde criança, eu gosto demais dela? Tinha ela aqui perto da minha casa, na casa de uma senhora aqui, e lá tinha uns besourinhos que viviam no meio, uns besouros, né? Os coleópteros, besouros, besouros, né? Tem lugar que tem outro nome aí, mas os besourinhos lá, eles viviam em cima dessa planta. Ele era azul, um meio azul puxado pra preto, com a cabeça laranjada. E o que que acontecia? Quando a gente era criança, a gente era muito humilde, não tinha condição de ter um carrinho, de ter brinquedo, a gente pegava esses besourinhos pra brincar. Então, assim, eu ficava lá nessa forração, pegando esses besouros lá e brincando com eles. Aquilo ali era a minha brincadeira do dia a dia ali, era um lugar que eu parava, eu viajava nessa graminha, eu falava assim, nossa gente, que bonitinho, que grama não, que era uma graminha, né? Essa forração. Eu ficava assim, gente, mas que forração bonita. Plantinha mais bonitinha, ela é toda pequenininha, não cresce, não passa dessa altura. Eu achava ela muito bonita. E aí, o que tinha na casa da dona, ela era grande, mim? Tinha um passeio, um passeio inteiro só com ela. E sempre foi essa forração lá, muito bonita. A casa existe até hoje lá, mas esse canteiro não existe. Eles tiraram de lá, tiraram essa forração e ela deixou de desesticar na minha rua. Aqui, ó, limpei bem, tá vendo aqui, ó? Dei um rebaixamento aqui. Essa aqui, igual eu falei com vocês, foi uma pequena porção que fez ela virar isso tudo aqui, né? Aqui, ó. Uma pequena porção aqui no meio, ó. Fez o jardineiro ficar desse tamanho que tá aqui, ó. Eu não precisaria plantar toda ela aqui forragem de uma vez, não. Basta que eu tirasse uma mudinha que daria pra fazer, né, vários vasos com ela. Então, é o seguinte, lá de cá já tá começando a transbordar esse lado de cá aqui dela, do fundinho aqui, ó. Então, eu vou tentar tirar daqui onde tá transbordando, já tá tendo rama caindo pra fora aqui, ó. Vou tentar tirar dela. Vou até tirar essa rama aqui, essa rama aqui, eu vou sacrificá-la. Vou deixar que talvez eu planta ela por aí. Vou cortar aqui um pedaço. Não precisa, igual eu falei, não precisaria plantar o vaso todo, não. Ela lastra ali. Eu vou ver aqui se eu tiro um pedaço dela. Vou pegar com a colher aqui, ó. Vou até redar um pouquinho pra cá. Aqui, ó. Eu vou tirar na colher aqui, ó. Quer ver? Tem que calcular aqui pra não tirar muito. Nó fase. Vocês acreditam que eu tenho dó? Eu tô sem o higiene, mas é lógico que se eu plantar aqui, a tendência dela é proliferar, né? Aqui, ó. Agora eu vou com a colher embaixo dela. Eu vou fazendo igual eu faço na plantação de grama, ó. Vou levantando ela aqui, ó. Olha que chique. Não. Olha que fera, ó. Tô tirando o tapetinho inteiro aqui, ó. Olha que fera. Eu só vou cortando com a colher embaixo. E vou tirando ela aqui, ó. Eu acho que ela cresceu até um tiquitinho a mais aqui, porque a borda do vaso gera um pouquinho de sombra. Olha que aqui tá fundo, olha. Aqui tá mais fundo que na borda. Então quer dizer que aqui, olha. Aqui é a altura real dela, ó. Olha que fera, olha. Chique demais, né? Sai inteiraço aqui, ó. A raiz embaixo aqui, ó. Tá um pouquinho alto aqui por causa da borda do vaso. Fez sombra, fez ela subir. Mas o meio dela tá baixo aqui, ó. Aqui que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar a faca. Deixa eu ver se eu abro aqui com a mão mesmo. Olha que dó. Depois eu vou virar de cabeça pra baixo pra tirar essa terra aí. Sacudir ou se jogar água aqui também, essa terra penetra no meio das plantinhas, né? Vê, ó. Não, olha aqui, gente. Olha. Olha a outra cara. Não. Pera aí, deixa eu mirar pra cá pra vocês verem, ó. Vou até redar o vaso pra cá. Aqui, ó. Olha. Olha o aspecto que tá ficando. Olha que show de bola. Igual eu falei com vocês. Não precisa chegar até na beirada lá, não. Porque ela vai pegar aqui, ó. Ela vai alastrar pra beirada ali. Na verdade, vai até sobrar. Daqui a pouco eu vou ter que tirar um pouquinho dela aqui. Vou redar ela pra cá. Eu vou fazer o plantio logo de uma vez pra vocês verem como que ficaria. Sem esperar alastrar, né? Sem esperar ela crescer totalmente. Mas não precisaria, não. Bastava que eu colocasse um pedacinho dela aqui e ela ia crescer e desenvolver. Só que a gente quer ver como que ficaria, né? Pra vocês verem como ficaria. Ó. Aqui é igual grama. Você consegue tirar as lasquinhas que você precisa, ó. Precisa de mais um pedaço. Meio triangular aqui, ó. Olha que show de bola, ó. Gente. Rebunem demais. O que ela vai pegando aqui agora, ó. É igual grama mesmo. Se não que eu jogar água aqui, a terra dela vai descer um pouquinho e vai fundir com a terra do vaso, ó. Poderia ter ficado um pouquinho mais baixo, eu acho. Ela fica mais baixo. É porque, como eu falei com vocês, como ela tá dentro da jardineira, que a base lateral da jardineira é meio alta, ela subiu um pouco. Mas ele agora vai crescer aqui, ó. Olha o tanto que eu tirei ali, ó. Aqui, ó. Ela vai crescer pra lá. Vou até tirar essa terra de cima dela. Vamos ver aqui. Vou virar ela aqui, ó. Ó. Isso aí. Não é que eu jogar a água aqui, ela vai descer pra dentro dela aqui, ó. Foi sem querer. Foi descuido meu aqui. Ó, gente. Olha aqui. Olha aqui, ó. Não, olha. Igual eu falei com vocês. Com um tiquitinho alto, ela vai baixar com o tempo, ela vai trocando de folha, vai dar uma baixadinha aqui, ó. Falar uma coisa interessante que algum de vocês vão questionar aí. Eu só vejo comentários seus, é muito legal. O comentário de vocês é muito inteligente. Beleza? Eu poderia até deixar aí, deixar vocês comentar, sem comentar primeiro. Deixa eu ver se eu tiro esse arame aqui. Pelo menos uma parte dele. Só podia tirar, né? Esse arame que tá feio pra vocês verem como que é lá. Com certeza, ela já tomou uma forma aqui já. Esse aqui é um arame comum mesmo. Arame, porém, grosso, né? O pessoal geralmente usa arame de cobre, mas não há necessidade de ser de cobre, não. O povo mais chique usa cobre. Eu não sou chique, eu não uso cobre. Mas funciona, esse aqui funciona bem demais, ó. Vamos tirar a plantinha do arame aqui pra vocês verem como que ela tá ficando, ó. Geralmente eu tiro depois de um ano. Ela tá próxima, diz já, esse arame aqui já tá um tempinho aqui, já. Deixa eu tirar com cuidado aqui pra não quebrar a planta. Opa. Barro na forração ali. Muita concentração aqui agora pra não quebrar. Ó, uma galha chique dessa aqui embaixo não pode quebrar não, né? O galo querendo fugir do galinheiro. Safadinho, volta aí pra dentro, viu? E pula em cima da beirada ali, da horta. Vem aqui pra dentro e come... Só que fica só na taioba ali, come a taioba toda ali. Safadinho. Fica aí, viu? Daqui a pouco é que canta ali. Eu falei daqui a pouco é que canta e cantou. Aqui, ó. Vou tirar esse arame aqui. Depois eu volto ali de novo aqui, só pra vocês verem como que vai ficar o aspecto dela sem o arame. O arame aqui é pra modelar as galhas pra ficar na posição que eu quero. Ok? Vou tirar pelo menos esse aqui, ó. Aqui tá bem feinho o arame na planta, né? Não é bonito não, né? Bonita a planta livre, né? A gente deixa aqui só durante um tempo, viu? No máximo um ano aqui e tira. Pra ela ficar modelada do jeito que a gente quer. Opa, é bom tirar da ponta. Eu tô vacilando aqui. Tira da ponta pra dentro. Não de dentro pra fora e eu tô fazendo o contrário aqui. Distraído aqui, né? Aqui, ó. Aí, galera, eu ficava brincando com esses bisourinhos lá. Era criança. Aquilo ali é uma diversão ver eles voando, pegando voo. Tudava bem deles. Aí eu gostei. Aprendi a gostar dos bichinhos e virei biólogo. Virei biólogo. Porque senão o voo é o trabalho de biólogo. E hoje eu trabalho de biólogo. Deixa eu tirar essa... Vou explicar primeiro que tá sobreposto ao outro ali. Ó. Muito bonitinho. Ficou muito bonito, ó. Isso aqui é uma amora. Muito bonito a amora. Tem uma pitanga ali. Pitanga também ficou super legal no bonsai. Você viu, ó. Deixa eu tirar isso aqui. É, seu safadinho. Você já tá aí comendo minha taioba, né? Olha lá. Agora ele tá comendo uma... Uma bananeirinha de enfete que tem ali na divisa da horta com o galinheiro. Safadinho. Seu safadinho. Vou travar dentro e comer essa bananeirinha também. Gosta dela e da taioba. Ainda bem que não pula no meu cantete alface aqui. Eu não posso reclamar dele não, sabe? Não posso reclamar dele não. Tadinho. Ele é um ser vivente, né? Tá querendo, é... Alimento. Ó, gente. Olha que bonitinho, ó. Olha que forração mais bonitinha, ó. Quantitinha alta eu achei. Aqui ela vai completar aqui, velho. Ela vai chegar, né? Ela vai crescer. Vai completar o vaso todo e ela vai ficar arredondada. Se igual tá aqui, ó. Observe que no vaso da matriz aqui, ela tá certinha, olha. É porque ela nasceu, cresceu aqui. Então esse aqui também vai assentar aqui. Ele vai assentar, vai crescer. Vai ficar uniforme aqui, ó. Bem uniforme, uniforme nas beiradas que eu vou podando à medida que ele vai crescendo. Alguns vão perguntar assim, olha. Alguns bem inteligentes aí. Vai falar assim, ó. Céu, mas não tira nutriente do vaso? Tira um pouco. Mas a própria reposição das folhas que vão morrendo aqui, a base, o risômetro que vai morrendo, eu vou adicionando aqui esterro de galinha. Vai ficar saudável aqui, bonita, a mesma coisa. Você entendeu que vai ficar uniforme aqui, ó. Vai ficar mais lindo do que tá agora. Mas já curte aí, inscreve no canal. A base também suja aqui, ó. O barro, ele... Tá pegando a poeirinha do tempo aqui, né? Olha a cerâmica, é muito bonitinha essa cerâmica. Essa cerâmica eu comprei lá na Florirrutura Mil Flores. Ela é baratinha lá. E dá pra fazer um vaso de bonsai bem bonito, ó. Galera que mora aqui, na minha cidade. Olha só. Não é bonitinho? Muito legal, né? Essa folha aqui, ela tá meio torta. Eu tô vendo a meio torta aqui, ó. Porque na hora que eu tirei o arame, ela ficou na posição meio torta. Mas eu vou remodelar ela aqui de novo, ó. O bonsai não tá muito lindo, não. Tô achando ele um pouquinho... É porque ele tá em fase de transformação. Mas aí vai ficar melhor. Tá bom? Ele vai ficar mais bonito. Na hora que crescer essas galinhas, engrossar aqui, eu vou podando. Tô quase trazendo minha figueira pra vocês verem como que ataca a figueira branca. Como você diz atrás, tá outro naipe agora. Daqui uns dias eu vou fazer isso aqui com ela. Vou colocar essa forração aqui, ó. A forração é muito bonita. Ela é muito bonita, né? Ó, ela é linda. Ó. Que forração linda. Imagine todos os vasos da sua casa forrados com isso aqui. Você não vê a terra. Só vê isso aqui, ó. É tampando. É muito mais show de bola, né? Muito mais bonito. Eu dou a ideia de colocar a grama seca ali. Mas essa forração, com certeza, é muito mais bonita do que a grama seca. Do que uns dias vocês vão ver esse bonsai aqui. Todo fechadinho. E com essa forração verde aqui embaixo. Imagina todos os vasos da casa. Todo com essa forração verde. Fica lindo ou não fica, ó. Todos os vasos da casa. Sem você ver a terra. Galera, queria compartilhar isso com vocês. Essa plantinha fez parte da minha infância. Não passa até essa altura. Ela é muito lindinha. Vou colocar ela dentro de um... Vou fazer um formigueiro lá na escola. Com os meninos. E esse formigueiro, assim, ela vai ter uma caixa de madeira do lado de um aquário. Vai ser uma caixa total quadrada. De um lado vai ser uma caixa de madeira do outro aquário. E um tubo transparente pegando de dentro dessa caixa pra dentro do aquário. E as formiguinhas vão viver dentro do aquário. E entrando pra dentro dessa caixinha. E lá dentro vai ter uma caixa separadora. Que você vai conseguir abrir a tampa e ver o formigueiro funcionar lá dentro. Dentro dessa caixinha com divisórias, né? Que é as caixinhas acrílicas. Aí o aluno vai poder ver a rainha. Ver as operárias. Ver elas botando ali. Ver as ninfas. Pra poder estudar a formiga. Estudar ela debaixo do solo. Porque a gente não tem como abrir o solo pra vê-la, né? Então ali consegue estudar a morfologia das formigas. O desenvolvimento. As ninfas. Como que ela cresce. Como que ela desenvolve, né? Dentro ali do formigueiro. E eu vou colocar isso aqui dentro do aquário. Pra as formiguinhas andarem em cima disso aqui. Viver, né? Como se fosse uma selva ali pra elas. É uma matinha ali. Sem tomar muita conta do aquário lá. Muito legalzinho, né? Eu curto pra caramba. Acho muito bonito. Gosto demais de planta. Galera, brigadão. Desculpa qualquer coisa. Espero que você tenha curtido aí. Daqui uns dias vai ficar muito mais lindo. Lógico que depois que ela assenta, ela pega. Ela vai ficar mais conforme as folhinhas. Vai ficar alinhada. Que não tá tão bonitinha. Porque as folhas não tá tão alinhadinhas. Vai ficar muito mais linda. Eu tenho essa ideia aqui. Essa visão igual tá o vaso aqui. E eu vou colocar em todos os outros meus bonsais. E vocês vão acompanhando aí. Tá bom? Galera, brigadão. Valeu. Que seu bonsai fique muito mais bonito que o meu. Que suas plantas fiquem muito mais bonitas que a minha. Que suas verduras, suas alfaces cresçam muito mais que o meu. Tá bom? Brigadão. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.